Bom dia, meu nome é Unaíto Pinambás, sou professor da Faculdade de Medicina da UFMG, sou médico infectologista e sou membro dos comitês de enfrentamento do coronavírus da Faculdade da UFMG e da Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje é 11 de abril e o motivo desse vídeo foi um pedido de colegas para que a gente reforce as medidas de contenção dessa pandemia junto à população. O cenário da epidemia atual, a gente teve, a gente está no Brasil, felizmente o Brasil foi um dos últimos países onde todo esse processo começou, a gente está em mais ou menos a terceira semana da epidemia e a gente ainda pode fazer frente ao Covid e podemos vencer essa epidemia. Nós temos dois caminhos a seguir, tem um caminho que deu certo, o caminho da vida, vamos falar assim, de Wuhan, na China, onde tudo começou, Wuhan tem 11 milhões e meio de habitantes, num estado de Hubei que tem quase 60 milhões de habitantes, lá eles optaram pela vida, fizeram isolamento social, lavação de mãos, testagem, abriram dois hospitais com mil leitos cada um e venceram a epidemia. Hoje, Wuhan está colhendo esses frutos, as pessoas já estão começando a sair da rua. China, com 1 bilhão e 600 milhões de habitantes, tiveram apenas 83 mil casos do Covid. Lembrando, o outro caminho, o caminho da catástrofe, o caminho que foi feito na norte da Itália, abertura do comércio, sem isolamento social. Em Milão, por exemplo, é uma cidade emblemática, onde o prefeito, uma semana depois, veio a público pedir desculpas à população por ter feito o caminho, escolhido o caminho errado. Então, nós temos dois caminhos, da vida ou da morte. E só lembrando que Nova York é o símbolo do capitalismo mundial, uma cidade extremamente rica. O prefeito de Nova York tem feito, está construindo valas comuns para enterrar os seus mortos. Então, nada vai estar indicando que no Brasil vai ser diferente se a gente não fizer nada. Eu acho que pode ser pior, devido à desigualdade social. Então, repito, o isolamento social, isolamento social para quem pode ficar em casa, a lavação de mãos. E para quem tem que sair de casa, trabalhadores que têm que sair de casa, motorista, trocador, caixa de supermercado, porteiro, de sacolão, caixa de trabalhadores de farmácia, por exemplo, que vão ter contato com o público, faz necessário o uso de máscara. E no caso, como está faltando a máscara cirúrgica para os trabalhadores, essas máscaras cirúrgicas vão ficar para os trabalhadores da saúde, e a gente pode confeccionar essas máscaras caseiras. Eu acho que podemos ter exigido dos nossos patrões que ofereçam para os trabalhadores a máscara caseira. Lembrando que essa máscara caseira tem que ser trocada a cada duas horas, não pode ser manipulada pela frente, tem que ser retirada por trás, e você retira e lava com água e sabão, seca, passa e já pode reutilizar. É de uso individual, deixar bem claro. Então, eu acho que essas são as ferramentas que são potentes, que têm eficácia no combate e no controle do Covid, ficar em casa para quem pode ficar em casa, lavar ação de mãos e a máscara caseira para quem tem que sair de casa. Essas são as três armas que são fundamentais para poder enfrentar essa epidemia. Eu não podia deixar de falar da fala irresponsável e mesmo criminosa do nosso governador, que eu acho que ele tem que ser condenado, tem que ser responsabilizado por essa fala e que o vírus tem que viajar. Neste momento que o mundo inteiro está fazendo esforço para conter essa epidemia, o vírus não pode viajar, ele tem que ficar quieto, nós temos que eliminar esse vírus o mais rápido possível, nós temos que ganhar tempo. Na verdade, esse isolamento social, o uso de máscara caseira, lavação de mãos, nós vamos salvar vidas e também, mais do que salvar vidas, nós vamos preservar a capacidade operacional do SUS. Se nenhum sistema de saúde vai suportar chegar a 5 mil casos em uma semana para internação, em um tanto desses casos, precisar de lei de CTI. Então nós temos que, além dessa medida, além de preservar a vida, poupa a capacidade operacional do sistema de saúde. Então eu conclamo, faço um apelo a toda a população de Minas Gerais a seguir essas orientações, não seguir a cabeça de político, que nessa hora eles têm nos atrapalhado bastante nesse enfrentamento. Então, ficar em casa, quem pode ficar em casa, lavação de mãos, uso de máscara caseira, quem tem que sair, e mais do que nunca, nós temos que lutar, é outra medida de saúde pública, é lutar pela revogação da emenda condicional 95, que é a emenda que limita o investimento na saúde e na educação. Então essas quatro medidas, eu acho, juntos, a gente pode, tenho certeza, que nós vamos enfrentar de forma bem intensa e nós sairemos vitoriosos ao final dessa pandemia. Eu desejo a todos um bom feriado e vamos juntos na luta para enfrentar essa epidemia, que eu tenho certeza que seguindo nós vamos sair vitoriosos.